Oi, oi, vidas! No vídeo de hoje eu vim trazer vocês comigo pra mais uma rotina capilar. Hoje é dia de lavar o cabelo, fazer tratamento, então vou mostrar pra vocês tudo que eu faço, os produtos que eu gosto de usar. Se você gosta de vídeos assim, já se inscreve e deixa o like. Bom, gente, vou começar com um pré-pull. Hoje eu vou usar um condicionador que ele não deu certo pra mim, aí eu acabo usando ele como pré-pull pra não deixar de usar, né? E eu fiz a progressiva recentemente, só que eu encostei muito no couro cabeludo. Agora tá descamando tudo, gente. Meu Deus do céu, eu odeio quando eu faço isso. Eu esqueci, sabe? Olha, que não podia encostar. Daí eu encostei e agora ele tá assim, gente, tá muito, quer ver? Olha isso! Eu sei que tem algumas coisas que dá pra fazer pra melhorar, né? Aí eu vou dar uma pesquisada, vou ver o que eu posso fazer, porque fica horrível desse jeito. Esse aqui, vidas, é o condicionador da Salon Line que não deu certo pro meu cabelo. Aí eu vou usar ele como pré-pull. Eu coloquei nele uma vez um pouquinho de glicerina, aí ele ficou assim bem líquido, sabe? Mas como pré-pull, eu adoro usar ele. E se vocês escutarem um barulho, é porque tá tendo ciclone aqui, tá um vento, tipo, muito forte. E eu vou desembarassar o meu cabelo usando essa escova aqui, ó. Vou tirar os cabelinhos aqui, né? E vou desembarassar, que eu sempre gosto de desembarassar antes de lavar. Já separei aqui, vidas, esses dois produtinhos. A máscara de hidro-reconstrução e esse shampoo sólido aqui da Lola, que é o Morte Súbita. Eu peguei ele, gente, porque ele é esfoliante. Então, tipo, ele é um shampoo sólido, ele é como se fosse uma pastinha, só que ele tem várias pedrinhas, como se fosse uma areinha dentro, que faz uma esfoliação no couro cabeludo. Aí eu acho que vai ajudar a tirar essa descamação que eu tô. A máscara, ela entra tanto na etapa de hidratação e reconstrução. Ela tem o depantenol, que é da hidratação, e a queratina, que é da reconstrução. Eu amo o cheirinho dela, gente, ela é perfeita. Como eu não tenho o condicionador do mesmo shampoo, às vezes eu uso a máscara Scala. Virei aqui pra falar com vocês, gente, que fica melhor, mas eu tava dizendo que quando eu não tenho o condicionador da mesma linha do shampoo, que é nesse caso, né, que eu só tenho o shampoo, aí quando eu vejo que a máscara não desmaiou o suficiente no meu cabelo, eu uso uma máscara Scala só pra fazer essa função do condicionador, sabe? Ou quando eu tenho, tipo, só o shampoo e não tenho o condicionador, eu também faço isso. Música 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 Banho tomado, cabelinho lavado, vidas, agora eu vou vir aplicando a máscara, né, que eu separei aqui um pouquinho. E eu já desembarassei o meu cabelo, porque, como eu falo sempre pra vocês, eu odeio passar máscara com o meu cabelo muito embaraçado. Fica horrível. E em questão da descamação, gente, pelo que eu vi, não adiantou, sabe? Tipo, talvez dê uma melhoradinha, mas não saiu totalmente. E assim, eu odeio isso. A primeira vez que eu fiz a progressiva, eu encostei muito, eu, tipo, passei literalmente aqui, assim, sabe? E, nossa, depois ficou, sei lá, umas duas semanas pra mais descamando o meu cabelo, não parava por nada. A vez passada que eu fiz, eu lembrei de tomar cuidado, aí eu não passei, tipo, muito pertinho. E não descamou praticamente nada, foi, tipo, nossa, muito, muito pouquinho mesmo. Em uma lavagem já saiu tudo, sabe? Agora, dessa vez, pelo que eu vi, vai descamar bastante. Então, eu espero que eu consiga resolver logo, porque, sei lá, eu odeio ficar com o meu cabelo assim. Mas é isso, vidas, fazer o quê, né? Vou aplicando aqui a máscara, o tempinho de pausa dela, eu acho que é 15 minutos, é até que bastante, né? É 10 minutos, na verdade. Então, eu vou terminar de passar, deixar esses 10 minutinhos, aí já vou enxaguar e volto aqui falar com vocês. Agora, vidas, vou vir com esse livinho aqui, ó, da mesma linha da máscara que eu usei. Ele também é antifreeze, tem a proteção térmica, ele tem depantenol e queratina, os mesmos ativos, né? Só que daí esse aqui é livinho. Vou passar e vou deixar secar natural. Voltei, vidas! Já com o meu cabelo sequinho, gente, olha como que ele ficou, super brilhoso. Ele secou natural, eu não usei secador, não usei nada. E ele secou assim, gente, olha isso. Ele ainda tá bem pouquinho úmido, tipo aqui atrás, assim, por dentro, sabe? Mas eu já resolvi vir mostrar pra vocês, porque senão vai escurecer e sem a luz do dia fica ruim de mostrar. Agora, pra finalizar, vidas, vou passar esse alinho aqui, ó, reparador de pontas da Dabelle, babosa e oliva. Eu quase não uso muito ele, gente, porque eu tô usando mais o meu serum capilar que é esse aqui, que eu acho ele bem cheiroso. Mas eu adoro esse aqui também. Então, agora eu vou vir com um olhinho que eu mostrei pra vocês, né? Esse aqui da Dabelle, mas eu passo bem pouquinho, porque o meu cabelo ultimamente ele tá muito oleoso. Então, eu tenho que, tipo, passar pouco olhinho, pouco produto, pouco livinho, porque senão ele fica mais oleoso ainda. Mas, gente, olha isso! Olha isso! E eu coloquei essa blusa aqui porque deu frio. Eu vou jogar meu cabelo pra trás, porque no último vídeo eu esqueci, né? Mas, como eu falei, acho que aqui atrás tá um pouquinho úmido. Então, vocês vão, talvez, perceber. Bom, gente, o resultado foi esse. Talvez, mais tarde, eu vou passar um tônico na raiz, aqueles tônicos sem enxágue, que você passa com o cabelo já limpinho, sabe? Pra tirar só na próxima lavagem. Eu não vou passar agora, porque, ai, agora eu vou sentar um pouquinho, descansar. Talvez depois eu passe, mas, gente, eu amei o resultado. E é isso! Espero muito que tenham gostado. Se gostou, se inscreve, deixa seu like. Um beijo pra vocês e até o próximo vídeo!